Oi meu povo, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Bahia pro Mundo. E hoje a gente veio mostrar pra vocês as nossas malas de viagem. Isso aí, vai ter mais ou menos, tem as outras coisinhas também. Vamos mostrar pra vocês as malas e o que a gente comprou, o que a gente não tinha, a gente teve que comprar pra nossa viagem, tá? Pra quem tá assistindo esse vídeo, a gente já não está mais aqui no Brasil, mas esse vídeo tá sendo gravado aqui no Brasil. E hoje são 9 de agosto de 2022, meu nome é Maquely Rane. Eu sou Hercules Silva. E antes de mais nada, vou pedir logo, né, pra vocês não lembram, se inscreve nesse canal, dá um like, ativa a notificação, quase não saiu. Gente, hoje a gente veio mostrar, compartilhar pra vocês, porque assim, eu quis fazer antes, mostrar antes, pra quem tá nesse processo entender um pouquinho como que foi a nossa experiência, tá? Eu não tô dizendo que você tem que fazer igual, tô dizendo que você pode aprender muita coisa se você também for que nem a gente, marieta de primeira viagem, tá? Nossa primeira viagem de avião, a gente não... Nunca viajou. Nunca viajou, nunca nem cheguei perto de um avião, né, eu não vou mentir. Moramos aqui no estado da Bahia, e como eu já falei no início do vídeo, a gente não está mais no Brasil, assim, eu espero no nome do Senhor Jesus. Se você tá assistindo esse vídeo, é porque realmente a gente não está mais no Brasil, tá? A gente já está em Portugal. Falo português. Tudo isso que a gente tá mostrando, que a gente comprou, que a gente é pra nossa viagem, né, pra Portugal. Tá bom? Isso aí. E vamos começar mostrando pra vocês nossas malas da Shopee. Sim, gente, tchau. Olha a mãe disso, olha a mãe, olha a cabeça, meu Deus. Gente, essas malas da Shopee, a gente decidiu comprar na Shopee, por quê? Sai mais barato, chegou rápido, e comparado aos preços da nossa cidade, ficou muito mais barato. Muito mais, se nem se compara. Eu optei pela pretinha. Eu, a pratinha, eu achei essa prata. Essa mala aqui não é 10 quilos, é 8 quilos, tá? Assim, essa questão de 1 quilo é bem relativa, né, porque a pessoa pode colocar 10 quilos, se chuchar bem, cabe, né, mas ela é mais indicada pra 8 quilos mesmo, né. A gente vai tentar colocar 10 aqui, né. Vou deixar o anúncio da Shopee aqui, ó, o print do anúncio da Shopee. Se eu não deixar o print, eu vou deixar na descrição, tá? A gente não tá ganhando nada da Shopee não, né, mas é porque a malinha é boa e o preço saiu bacana, né, gente. Patrocina, né, Shopee? Patrocina, gente. E lembrando que essas é as malas de bordo, é as malas que vai lá dentro da aeronave, tá? Isso aí. Vou mostrar direitinho pra vocês elas abertas. São malas simples? Eles são, como a gente queria uma coisa... Eu acho assim, usar malas assim. Elas não têm extensor, né, e as rodinhas delas... As rodinhas são 360. Não são removíveis. Então, assim, é uma mala bem clássica, bem básica, tá? Por isso que o preço. É cadeadinho também, pois, gente, já. É, os cadeadinhos super confiáveis. Super confiáveis, confiável. Pode confiar. Então, gente, vamos lá. Vou mostrar pra vocês. Vou falar os preços e mostrar, tá? Vou virar a câmera daqui a pouco pra mostrar pra vocês cada coisa, tá bom? Lembrando que, né, são... Isso aqui, como eu já disse pra vocês, a gente já tá em outro país. A gente vem... Isso aqui faz parte do nosso planejamento de 8, 9 meses atrás. Então, isso aqui não foi comprado ontem, não foi comprado hoje. Não, não, eu já entendi. Isso aqui já foi comprado há meses atrás, tá? Eu acho que essa foi a primeira compra, não. Isso não foi quando a gente decidiu viajar mesmo. Foi a primeira compra, não. Só foi essas duas malas. Ah, vamos comprar logo as malas que a gente vai ter a noção do que a gente vai levar, o que a gente vai vender, o que a gente vai doar, tá? Porque você não pode levar muita coisa mesmo, então... E aí, a gente comprou duas malas de 10 quilos, que na verdade não é 10 quilos, é 8 quilos essa mala. A gente só veio saber depois que ela chegou, né? Porque os burrinhos aqui... Marinha de primeira viagem, como a gente já disse, a gente comprou a mala... Achou que era de 10 quilos. Essa não é a P, é a PP, que é 8 quilos. Tem PMG, né? E a gente, marinha de primeira viagem, a gente comprou a PP, veio no anúncio e... É, porque é a de 8, a de 10, a de 23 e a de... 50 quilos. 50 quilos, tá? Pra ir a bordo só pode ser de 10 quilos ou de 8 quilos, com dimensões padrão ANARC, tá? Que vai ter lá na descrição... ANARC, isso aí. Que vai ter lá na descrição do anúncio, tá bom? E cada uma dessa daqui, custou... Essa dele, foi mais barata do que a minha. Custou 220, 219,90. 220 a pratinha. Lembra de cabeça mesmo assim? Eu lembro. E a minha custou 230. Vem baratinho, né, gente? Porque na nossa cidade tava custando 350. 300 e lá na bolinha. Aí por isso que a gente optou pela chupa, tá? A PP da nossa cidade tava 300 e poucos reais. Super cara. E a gente queria a economia, né? Porque a economia é muito boa. A gente olhou o anúncio do pessoal, os comentários do pessoal, falando que era qualidade boa e tudo. A gente confiou e realmente é. A marca delas é Alambar... Alambarde? É, isso aí. Alabarde. Deixa eu esperar pra ver, ó. Tá? E agora eu vou mostrar. Vou virar a câmera pra mostrar pra vocês coisinhas por coisinhas e tentar falar o valor de cada que se eu lembrar. Isso aí. Tá bom? Gente, lembrando que no final o vídeo, a gente vai mostrar. A gente vai mostrar a mania por dentro, viu? Bonitinha daqui, tanto a outra que a gente comprou. Isso. A gente vai levar duas malas de 8 quilos, uma mochila grande e uma mala de 23 quilos e uma mini mochila pra mim. Com coisas pessoais, pequenininhas. Essa daqui, tá? Então é isso. Duas de 8 quilos, uma de 23 quilos e uma mochila grande. Lembrando, gente, na nossa passagem, a gente comprou, tem direito a uma de bordo e uma mochila pra cada uma. Uma mala grande, a gente vai ter que pagar o despacho mesmo. Isso. Não tava incluso, tá? Não tava incluso. A gente teve a economia na passagem por não ter uma mala de 23, mas, em compensação, a gente tem que pagar o despacho. Porque também, se fosse o caso, como as passagens nossas, a gente comprou junto, se a gente fosse comprar passagem com despacho, ia vir duas, direita, duas bagagens com despacho. E a gente não precisa, só vai caber nossas coisas todas. Isso. Então, vamos lá. Vamos mostrar. Vou virar a câmera. Então, vamos lá, né? Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Rodinha. 360 graus. Apaga a lâmpada aí, pra mim ver se melhora aqui a qualidade. Melhora não. Acende. Vai chover. Então, ficou um pouquinho por fora. A marca é essa aqui, ó. A grande maioria das pessoas quer saber a marca, né? Eu sempre quis ficar olhando a marca do Fogo. O maior tamanho que ela alcança. Tá? Vem com esses pezinhos aqui. Ah, não. Lógico. Esses pezinhos aqui na lateral. Que coisa, gente. Ele veio com esse pezinho na lateral, mas não veio a alcinha. Então, não faz muito sentido. Que deveria vir uma alcinha aqui, eu acho, né? Pra pegar o pezinho na lateral. Cadeadinho. E aqui as costas dela, tá? Ela é bem basiquinha, como eu já falei pra vocês. Não é uma mala, ô, que maravilha. Não. É custo-benefício, tá, gente? Quem quer uma mala com extensor, uma mala mais bonita, uma mala mais reforçada, eu pide por pagar um pouquinho mais caro. As rodinhas não é removíveis, tá? Você leva a mala com rodinhas removíveis? Aham. Essas que tem essa coisinha aqui, na maioria das vezes, é removível. Não é o caso dessa. Abre aí pra gente mostrar elas por dentro. Como é que é? Lembrando que não é 10 quilos, é 8 quilos. É a PP. São bonitinhas, mas valeu a pena. Tira uma, só precisa uma aqui em cima. Espera aí. Então, vamos lá. Dentro, ela é toda revestida com essa lona aqui. Vem com isso aqui pra você prender a roupa. O zipinho, né? Dá pra você colocar alguma coisa cá atrás. Ela vem com esse outro bolso aqui. Você pode estar colocando coisas que você quer que fique mais preso, né? E é isso, gente. É super pequena. Pouca coisa que você coloca. Só pra vocês terem ideia. Vou botar aqui, ó. Um chinelo. Ó. Foi a mala toda. E essas coisinhas aqui, pronto. Acabou a mala. É bem pequena. Não, gente, mas tudo bem. E aí, é isso. As malas... Agora vamos pra as de 23 quilos. Fecha aqui pra mim. A de 23 quilos, ela já é um pouquinho melhor. Porque ela é da Santista. Sestine. Sestine, né? Santista não, é da Sestine. Sestine é uma marca de bolsa, de malas. Um pouquinho melhor, material melhor. Rodinhas. Também, você vê, ó. A qualidade das rodinhas não é removíveis, tá? Então, se você precisar tirar pra caber dentro da grade lá, que mede a tamanho e largura da mala, você não vai conseguir. Tem aqui os pezinhos do lado e tem o puxador aqui também do lado, tá? Tem também o cadeado. Cadeado universal e outro puxador aqui também do lado, tá? Abre ela pra nós, hein? O padrão dela por dentro... Eu acho que é universal. É universal, todas as malas são praticamente a mesma coisa que você tem. Tem umas que tem um pouco mais de divisoras, né? Isso. Aqui vem a alcinha, né? Pra você prender a roupa aqui dentro. Aqui dentro vem um zíper aqui também. Isso. E aqui tem um maior. Isso aí. Viu, gente? Esse maior aí, pra você... Abre aqui. Você abriu o danhão? E esse maior aqui. E aqui ainda vem um outro. Ah, isso aqui tem uma divisorazinha a mais, verdade. Tem coisinha a mais. Tem uma coisa de dentro. Aqui como codificar. E é isso, né? A mala de 23 quilos é essa aí. Deixa eu deixar pra poder, pra cima. Agora eu vou mostrar pra vocês a minha mini mochila. A minha mini... Ah, lembrando que a gente não falou o preço dessa, né? Dá uma velha de 23 quilos. Ela custou 420 reais. A gente comprou ela aqui mesmo, na nossa cidade. Porque não tinha como comprar pela internet. Porque ia sair o mesmo preço. E ia ter que pagar o frete, esperar chegar. Então, compramos logo na cidade mesmo. Pegamos na outra. Ela é uma azul, um pouco escuro. Olha, vai dar pra ver melhor. Bem grandona, ó. Comparado perto da uma de... Da de 8. Parece um filhote, cara. Parece dois, parece dois. E é isso. Então, vamos aqui pra minha bolsinha. Paguei 82 reais na loja do chinês. É uma mini bolsa. Mini mochila. Que eu vou levar minhas coisas pessoais. Vai colocando pra cá. Certo. Vamos levar também uma mochila. Essa mochila a gente comprou junto a mala, gente. Essa mochila a gente pagou 220 reais. Oh, 120 reais. 120 reais. Ela é bem reforçada. Ela é ótima pra... É da Cruzeiro. A própria pra viagem, tá? Ela vem com um suportezinho pra colocar no notebook. Aqui tem um suporte dentro pra colocar no notebook. Um separador, cheio de bolsos. Material muito bom. Ou fit por mochilas boas, gente. Porque conforme você vai usando, ela pode rasgar muito fácil a alça. Ou o fundo. Então, pra viagem é melhor você pagar um pouquinho mais caro. E uma coisa mais reforçada. Tá bom? Então é isso. Qual o peso máximo dessa bolsa? Se eu não me engano, ela pode ir com 5 quilos. 5 quilos? É isso aí. Se não me falha a memória, é isso. Temos, compramos também os... Como é que é o nome disso aqui? 25 quilos no voo. Observação. A mão, ela acha que pega mais. A bolsinha, ela pega mais. Como que é o nome disso aqui? A almofada de pescoço. Travessor de pescoço. É, travessor de pescoço, tá? Pagamos em cada um deles R$29,99. Muito fofinho, gente. Bonitinho. Parece que tem uma areinha aqui dentro. E a gente não ia comprar não, mas decidimos comprar porque... Ele vem com a travinha aqui também, viu gente? O pescozinho aqui. Não vai valer a pena. A gente vai ficar lá esperando. Comprei esse tênis da Nike, essa réplica da Nike, na Shope também. Paguei R$72,00. Réplica boa. Réplica boa, tá? Vai abrindo as malas e colocando dentro de coisas. Comprei também esse sutiãzinho. Compramos máscara. Lemos dois tipos de máscara porque a gente não sabe qual é o padrão. Engenharia pessoal, esse aqui a gente já comprou logo, deixado guardado. E uma coisa que todo mundo fala, gente, leva a Havaiana, tá? Porque a Havaiana lá é muito caro. Então a gente já comprou. E ele parecia que ia embora e não ia voltar nunca mais. Comprou logo duas. Eu comprei só um. Que isso foi uma Havaiana. Porque aqui pra gente é mais barato do que comprar lá, né? Então ele já se precraveu. Comprou logo duas Havaianas dele. Compramos na Shope também esses saquinhos pra diminuir o volume, né? Das coisas dentro da mala. E pagamos R$39,00, ou que foi R$49,00 nos três. No kit com três. E eles é bem grandão, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Bem grandão, tá vendo? Ele é o de R$50,00 por R$60,00. Esse tamanho aqui, tá? Foi comprado na Shope, chegou rapidinho. Coloca, depois pega o aspirador de pó e suba o ar todinho. E aí ele vai diminuir o volume. Vai caber bastante. E diminuir até 75% do ar. Bem legal, né? Vai precisar. A gente acha que não, mas a gente sempre precisa organizar melhor a mala até pra caber tudo, gente. Gente, esse casaco aqui eu comprei também na Shope. Né? Há uns oito meses atrás. Porque eu achei que a gente ia no inverno. Mas a gente decidiu não ir mais no inverno. Né? E como eu já tinha comprado, eu vou levar, né? Paguei R$172,00 nele. Lindo, maravilhoso. Super recomendo. É casaco Paca, que tá lá escrito na Shope. Ele é todo revestido por dentro, tá vendo? Muito lindo, 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 lindo. Vou levar porque eu comprei achando que eu ia no inverno. Mas não fui. Não vou, né? Vou chegar lá no Rotom. Vamos lá. Ah, comprei também esse moletom. Básico, mas bonitinho. Aqui na minha cidade. Compramos também calça jeans pra levar, nova. Algumas blusinhas, que eu também não tinha. Mas eu comprei umas blusinhas. Uma jaquetinha jeans. A roupa que a gente vai, né? Pra viagem também. Né? A gente já comprou. Calcinha, sutiã, novo, meia. Ganhei um perfume também, que eu vou levar o perfume. E é basicamente isso, né? Basicamente isso. Olha o tanto de coisa. Fora as nossas coisas mesmo que a gente tem que levar, né? Então foi isso, meu povo. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, tá? Sobre as nossas malas. Sobre o que a gente comprou pra gente levar. Que a gente achou necessário, né? Que eu falei pra vocês da Havaiana. Sabe? Algumas roupinhas e tal. E lembrando que essas coisas não foram hoje, tá? A gente já vem fazendo um pão. Então, é isso, né? Não foi pra ensinar ninguém, mas sim pra mostrar a nossa experiência. O que a gente tá levando pra nossa primeira viagem. Primeiro de muitos, né? Deus quiser. Não calculei quanto que deu tudo exatamente, tá? Mas porque tudo foi... Que eu mostrei aqui, tudo foi comprado. Não o que a gente tinha. Então a gente acabou desembolsando um dinheirinho. Porque era necessário, tá? Calça jeans, roupa de frio, Havaiana. Não mostrei as minhas coisas também, mas eu comprei calças também, bermudas, outras roupas também. Tá na casa dos meus pais. E é isso. Isso aí. As malas, né? Eu já falei pra vocês. Elas da Shopping 220, 230. A maior, 420. A mochila, 120. Então assim, quando você vai botar no pico da caneta, ali ó, todo um gasto. Eu tenho tudo anotado, mas eu não vou passar tantinho por tantinho, porque cada coisinha tá na gente que ele tá indo, a gente vai lavar e tudo. Mas é só pra vocês terem uma noção do quão que é o processo, né? De você planejar, de você fazer tudo. Quanto é excedência. É só esperar um momento pra você arrumar aí. Graças a Deus também. Vocês devem entrar no vídeo, mas não estão devendo nada. Já pagamos tudo. Isso aí é uma dica, viu? Isso aí é dica. O bom do planejamento é isso, ok? Quando você faz o planejamento certinho, a gente já foi comprando, dividia no cartão. Quando eu tirava o dinheiro, a gente já quitava aquilo pra não ficar a dívida nenhuma. Então nada foi comprado ontem, nem hoje, nem mês passado. Você já tá, a gente já comprando aos pouquinhos, tá? Gente, muito obrigada por vocês terem assistido o vídeo, tá? Se inscreve no canal, deixa aqui, ó, de qual cidade você está nos assistindo, que eu quero saber. Diz também se lá também tem mala e se o preço é absurdamente caro também. Se inscreve no canal pra ajudar a gente. Deixa um like se você gostou e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!